Olá queridos tudo bem meu nome é Márcia Fervienza e eu estou aqui com mais um episódio do aprendi com a Márcia para falar com vocês sobre o planeta Marte na casa 2 do mapa natal se você for novo por aqui quero te convidar a dar uma olhada nos vídeos do canal se te interessar o conteúdo se inscreve e ativa as notificações porque eu publico uma média de três a cinco vídeos por semana incluindo previsões lunações e eclipses e se você estiver com as notificações ativadas sempre que eu publicar algo novo você vai saber quero te convidar também para conhecer a minha página no Instagram arroba do canal Márcia Fervienza onde eu publico dicas diárias do céu do dia todos os dias para você já saber pela manhã o que te espera antes mesmo você tirar o pé da cama e quero te convidar para visitar a minha página br.márciafervienza.com onde eu tenho cursos eu tenho você pode agendar atendimento comigo eu vendo produtos de astrologia eu tenho um blog que você pode dar uma olhada no conteúdo ver o que te interessa pode se inscrever na minha lista de e-mails enfim minha página é mais um lugar por onde a gente pode se conectar agora sim vamos falar de Marte na casa 2 se a astrologia é um assunto completamente novo para você quero te convidar para assistir o vídeo de Marte na casa 1 porque nos primeiros minutos do vídeo de Marte na casa 1 eu explico como funciona Marte no mapa natal você vai ter uma ideia da função psicológica de Marte se a casa 2 é uma área do mapa que você também não entende nada sobre ela eu tenho um vídeo aqui explicando tudo que a casa 2 significa corre lá no vídeo dá uma olhada nele e se você souber o signo do seu Marte eu tenho também vídeo de Marte nos signos é só você localizar o Marte no signo que você tem ou que você quer aprender um pouco mais e assistir o vídeo e depois volta aqui para fazer uma combinação do que que é esse Marte nesse signo com esse Marte na casa 2 bom em primeiro lugar Marte na casa 2 a gente pode pensar que ele está num lugar que não lhe é muito confortável né porque os assuntos da casa 2 não são assuntos que necessariamente tem a ver com a energia de Marte é existe um lado muito positivo para Marte na casa 2 a gente vai falar dele mas é a casa 2 é uma casa de matéria né uma casa de dinheiro é uma casa de ganhos é uma casa de recursos e Marte é um planeta de ação de impulsividade de espontaneidade de força e de vigor quando a gente coloca é faz uma combinação desse planeta com essa casa a gente pode ter né é gastos impulsivos por dinheiro com dinheiro né a gente pode ter ações e decisões impulsivas envolvendo finanças a gente pode ter briga por causa de dinheiro a gente pode ter conflitos aonde a minha identidade Marte tá profundamente arraigada na minha capacidade financeira e se minha capacidade financeira não estiver em dia eu não me sinto digno forte vigoroso a minha vitalidade fica em baixa então ela ela pode ter dificuldades é esse posicionamento pode ser um de posicionamento de dificuldades é para pessoa no mapa mas obviamente tem um lado bem sucedido e o lado bem sucedido lado favorável de Martina 2 aí essa pessoa ao contrário de vendas na 2 né que vai estar ali sempre numa posição de que porque o dinheiro de uma forma sempre chega né ela vai estar sempre numa uma posição de esperar que vem até ela né que chega até ela o que caia no colo entre aspas né é Martina 2 ele sai sai na luta pelo dinheiro ele vai buscar né então aquela disposição de briga de Marte aquela aquela vontade de afirmação do próprio eu né através das ações né a minha força muscular a minha vitalidade verdade eu vou colocar tudo isso a serviço da construção de uma base financeira tá e você provavelmente vai conseguir construir né o problema de Marte não é construir o problema de Marte é manter né porque ele tem muita essa iniciativa de construção mas de acordo com o signo que ele tiver pode uma dificuldade de manutenção né então ele vai trabalhar arduamente por abrir mais uma fonte de renda se tiver se tiver trabalhando com vendas vai ser um vendedor muito bom que vai estar sempre buscando novas é portas novas oportunidades vai trabalhar com toda sua disposição e todas as suas forças é uma uma pessoa que vai não senta não espera cair no colo sabe ele sabe da importância do dinheiro né para que ele possa ter poder e força no mundo então ele vai atrás desse dinheiro lado negativo de Martina 2 além dos já mencionados né eu posso tomar riscos desnecessários no que diz respeito a dinheiro eu posso abrir mão de dinheiro facilmente numa briga né não porque eu quero manter a paz mas porque eu não quero que você exerça nenhum tipo de poder sobre mim se eu achar que você tá tentando me manipular com dinheiro eu mando você pegar o dinheiro fazer um rolinho e colocar onde você achar melhor é uma uma possibilidade e com isso Martina 2 pode né em algumas instâncias cair fora de brigas por dinheiro das quais ele deveria participar né mas que ele não vai participar por orgulho ou pelo que quer que seja sabe mas que ele deveria participar ele deveria lutar tá no direito dele de lutar ao invés de ficar puto e bater a porta ele deveria ficar calmo sentar e discutir sabe é pode ser uma pessoa que lida com dinheiro considerando somente os seus próprios critérios não importa como sou um pai de família tá e tenho contas para pagar tenho filhos para sustentar só a única fonte de renda não importa as minhas responsabilidades perante os outros se eu achar que investir numa mina de ouro é na Finlândia é um bom negócio eu vou lá invisto e e conto para minha mulher depois e se eu perder o dinheiro vai todo mundo ficar arrebentado por causa disso na minha família e lamento mas eu fiz algo que eu acreditei que poderia dar dinheiro que seria bom e fiz e é isso aí né é pode ser uma pessoa sumamente impulsiva em decisões financeiras então ela pode arriscar tudo sem ela não vai parar para ponderar sobre situações envolvendo dinheiro esse é o problema de Martina dois né a impulsividade dele a agressividade dele a espontaneidade dele tá a serviço da renda e com dinheiro a gente tem que ter cabeça fria não adianta ter cabeça quente então uma pessoa que tem que ficar longe da bolsa porque a bolsa que oscila né o tempo inteiro essa pessoa ela vai ter um infarto por dia ou vai perder todo o dinheiro porque na primeira queda ela pode tirar depois ela investe ou quando cair ela bota mais ela não vai ter é uma disposição uma predisposição de de racionalizar a longo prazo das sobre as coisas ela vai agir conforme é o o que ela sentir no momento e pode perder dinheiro é por em questões e de briga e rivalidade por causa disso né porque fica puto baixa pode a porta vai embora não necessariamente senta para discutir e brigar por aquilo que tem que brigar né e pode gastar impulsivamente o que em alguns casos pode levar a pessoa a ruína tá E aí me conta é você esse Martina dois se reconheceu conhece alguém que tenha Martina dois deixa aqui nos comentários para mim que eu quero saber tudo tá bom um beijo para vocês e aí e aí